Quem precisou de atendimento de uma das ambulâncias do SAMU no final de semana em Goiânia teve que esperar e muito. Das três ambulâncias de suporte básico que atuam na capital, apenas uma estava funcionando. A população de quase 1 milhão e 400 mil habitantes só te contava com uma ambulância de suporte básico. Sem ambulância está todo mundo parado? Está todo mundo parado, inclusive se acontecer uma tragédia, uma catástrofe nesse momento em Goiânia, infelizmente as vítimas vão morrer. Olha que no momento só tem essa ambulância que sai agora para o atendimento. Acabou de receber uma ligação, eles estão saindo para o atendimento. E nesse momento, como é a única que está funcionando, se qualquer pessoa ligar precisando dessa ambulância do SAMU, que como eu disse, é a única que está funcionando hoje, vai ter que esperar, porque essa única agora está ocupada. Segundo o presidente dos condutores de ambulâncias de Goiás, a situação aqui na capital chegou a um ponto crítico. A cidade deveria ter quatro viaturas de unidade de suporte avançado, que atendem os casos mais graves. Uma já está na manutenção e as três trabalham assim. O pneu careca é apenas um dos muitos problemas que elas têm. Nós não sabemos o porquê a gestão passada ou as passadas não pediram a substituição dessas ambulâncias, que era previsto pelo Ministério da Saúde com cinco anos de uso. Só que um representante do Ministério da Saúde, semana passada, disse que simplesmente a Prefeitura de Goiânia não fez o pedido da substituição desse material. Em cinco anos, a Secretaria de Saúde já gastou mais de 17 milhões de reais só com a manutenção das ambulâncias. Muito dinheiro para viaturas que novas custam cerca de 170 mil reais cada uma. E isso já com todos os equipamentos. Ou seja, o dinheiro gasto só para arrumar as ambulâncias daria para comprar 100 viaturas novinhas. Mas estamos com apenas uma e sucateada. Além da falta de ambulância, os funcionários também denunciam outro tipo de problema, que é a falta de condição de trabalho. Alguns estão tendo que comprar o informe com o dinheiro do próprio bolso. Eles dizem que estão trabalhando sobre pressão total. A maioria está estressada. Eles não gravam a entrevista por medo. O jornalismo da Record TV vem mostrando o caos da saúde pública em Goiânia. Vereadores da SEI da Saúde denunciaram ao Ministério Público a suspeita de superfaturamento nos serviços de manutenção das ambulâncias. E visitaram uma oficina, onde algumas delas estão abandonadas e sem nenhuma previsão de serem arrumadas.